Bom, a gente sabe que Leo Dias segue afastado do Fofocalizano. De início, ele admitiu que seria uma possível férias, mas em entrevista ao Portal World, ele admitiu que após divergência com a direção do programa, ele foi afastado da atração que agora segue apresentada por Lidia Andrade, Mambra Esqueta, Despecininho e Leon Lobo e Mara Maravilha não está na atração porque está cumprindo suas férias. Acontece que Leo Dias entra ao vivo todo dia com bombas e a Record estaria cobiçando o apresentador. É claro que ele desmentiu isso, mas a sua amiga pessoal, Antônia Fotinelli, deu traços, deu pista em uma publicação no Instagram de que realmente isso poderia estar acontecendo. Na publicação, ela comentou o seguinte, agora vê se pede aumento ou aceita a proposta da concorrente. Ela estaria falando de uma proposta da Record, que chamou Leo Dias para apresentar uma atração às 4 horas, que seria uma segunda edição do Hora da Venenosa junto com Fabiola Hypot. Vai lembrar que o quadro Hora da Venenosa é ápice de audiência, derrubando o video show e o próprio fofocalizando. O que você acha do Leo Dias na Record apresentando o programa junto com Fabiola Hypot? Comente aqui no canal, se inscreva, um abraço e até o próximo vídeo. É um absurdo a gente dar voz e citar esse tipo de música. Esse tipo de música, eu concordo com...